Bom, no próximo dia 20 será celebrado o dia da consciência negra. Por conta disso é que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul realiza uma programação especial na semana da data. E uma das atividades é o concurso da beleza negra e quem conta essa história para a gente é a repórter Tati Simon. Preservar a memória é uma das formas de construir a história. É pela manutenção dessa memória que se comemora no dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Na data, em homenagem a Zumbi, um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares, que se transformou em ícone da resistência negra ao escravismo e da luta pela liberdade. É por conta da data que será realizado o sexto concurso da beleza negra do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O evento faz parte da programação da Semana da Consciência Negra 2022, realizada todos os anos no campus do IFMS de Três Lagoas. O professor e idealizador do evento, Guilherme, explica como será. O desejo de fazer o concurso é, eu como um homem negro, professor aqui no Instituto Federal, vejo a necessidade ainda das pessoas negras se reconhecerem como bonitas, como belas, reconhecerem seus cabelos, a sua pele, seu nariz, a sua estética. A gente tem um padrão social muito preso ao branqueamento, ao cabelo liso, com o que faz com que pessoas negras, por muitas vezes, não se sintam bonitas, não se encontrem no lugar da beleza. Então é daí que parte esse princípio, que é um trabalho que a gente já faz aqui há 11 anos de consciência negra, e aí nesse trabalho de 11 anos a gente pensou em criar essa experiência. E aí, além dessa questão da negritude, a gente também trabalha com a questão de uma beleza para corpos diversos. Então, a gente já teve pensadores que tinham corpos gordos, então pessoas gordas, pessoas magras, pessoas deficientes. Esse ano a gente vai ter uma candidata autista, a gente já teve, vai ter uma candidata trans também. Então o nosso concurso está pensando em corpos negros das formas diversas. E quando a gente pensa em beleza, não é uma beleza no sentido padrão, unicamente do corpo. O concurso tem algumas etapas e a gente avalia o resultado total. Então o candidato passa pela passarela, mas ele também tem que fazer uma apresentação cultural, que tem uma relação com a temática da cultura afro-brasileira e africana, que demonstra que ele entende desse universo de ser negro e da cultura negra e valoriza ela. E aí, desse resultado, cinco finalistas são convocados para responder as perguntas dos nossos jurados. Esta já é a sexta edição do concurso de beleza negra, que ocorre dentro do IFMS. Em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19, ocorreu o concurso em uma versão inédita, online. Já que tudo era online naquele ano, o concurso também foi. E foi tão inédito que pela primeira vez, os dez municípios onde possuem unidades do IF também puderam participar daquele edital. Neste ano, todo mundo com saudade dos concursos presenciais será deste jeito. Dentro do campus de Três Lagoas, aberto para toda a comunidade. Nossa expectativa sempre é alta, assim, né? A gente estava com muita vontade de voltar, porque a gente fez em 2019 uma ótima edição. Tinha cerca de 400 pessoas aqui no campus e a gente teve naquela edição 25 candidatos. Esse ano a gente abriu para 20 candidatos, mas a gente tem um teto de até 25 candidatos que se estourarem as inscrições, a comissão pode abrir vagas extras. A expectativa para este ano é ter de 20 a 25 candidatos e ter mais ou menos entre torno de 300 a 400 pessoas no campus da comunidade. Então, está aberto para toda a comunidade assistir. Olha, o primeiro ano de pandemia a gente tentou essa empreitada de organizar o concurso online. Ele foi interessante, ele teve uma boa adesão, teve um sucesso. Mas eu acredito que em 2021 a população já estava muito cansada desse elemento da virtualidade, de fazer o evento virtual. A gente até tentou esboçar uma organização de concurso, mas a gente viu que havia um grande desestímulo. Então, a gente preferiu esperar o momento adocado para voltar agora presencialmente, depois de dois anos. A Agnes tem 16 anos e é estudante do segundo ano do ensino médio. Pela primeira vez, fará parte do concurso. É a primeira vez que eu participo do concurso. Eu me interessei pelo concurso por ser um que prioriza a beleza negra, não só a beleza, mas como a sua apresentação cultural. Para participar do concurso, você tem que apresentar uma apresentação cultural que envolva a cultura negra e ela celebra a cultura negra, por isso que eu me inscrevi no concurso. Para você participar do desfile, é feito todo um trabalho com você, são várias oficinas. Para você encontrar a atividade que você quer apresentar, para representar a cultura negra, não é só beleza, como a maioria das pessoas pensam. E já que um dos critérios é a uma apresentação cultural em que o candidato demonstre sua relação com a cultura afro-brasileira, a jovem tem a dela bem definida. O meu trabalho vai ser um islã da Bicharte. É um islã sobre transgeneridade e negritude. Islã é como se fosse uma poesia falada, é como se fosse uma interpretação artística de uma poesia. O tema é livre, tem que ter relação com a cultura negra, então pode ter dança, pode ser capoeira, pode ser cantar uma música, pode ser recitar um poema, então a gente já teve todas essas apresentações. Então a gente teve, por exemplo, o vencedor de 2017, era um aluno haitiano, então a apresentação cultural dele foi recitar um poema em creolê, a língua nativa. Então a gente já teve música, dança, poesia, hip hop, e apresentação cultural também de candidatos que desenham, ou fazem quadros, e aí eles apintaram os quadros e explicaram. A única coisa é que tem que ter uma relação com a cultura afro-brasileira e africana, que demonstra o candidato como ele se relaciona com isso. As inscrições ainda podem ser feitas, e é por meio do Instagram, o arroba malungos de zumbi e dandara. O desfile é aberto ao público e será no dia 18 de novembro, a partir da 1h30 da tarde, no próprio campus do IFMS.